Tatá! Cadê Tatá? O Papai Noel nunca vem quando a gente chama. Vai, Blo! Não vai mais, ela ficou presa no banheiro. Ai, você quer ir no lugar dele? Eu que vou, eu que vou de Xuxa! É que ninguém tem o costume de gostar muito de mim. Ai, coitada. Muito ir. Ela tá parecendo com alguém que eu conheço, gente. E não é a Xuxa, hein? E não é a Xuxa? Com quem? Com quem que eu pareço? Não sei. Ai, meu look tá mara, né, gente? Ai, eu amei. Tô muito linda. É. É. Obrigada, Blogueirinha. De nada. Você quer mandar um beijo pra quem? Bom, eu queria mandar um beijo agora pra galera do Focalizando, gente. Beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho, viu, gente? Aqui a produção que pediu. Obrigada, gente. Tchau, tchau! Beijo pra você,ню. Amor do Focalizando, um baby. Então tá, beijo, gente. Fique com Deus. Beijo, 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 beijo. Vou escolher, vou escolher. Vou escolher alguém pra vir comigo. Vou te ver. Vemindo, vem vem. Quem vem, quem vem, quem vem? Seja, vem comigo, Seja. Vem. Você não conseguiu A hora de aproximar, Mikau. Você merece pegar a paixão Amor da minha vida Tchau, gente Obrigada, galera do Multishow Beijinho, beijinho, tchau, tchau Nave Xuxa se despedindo da terra Beijinho, beijinho, tchau, tchau, galera do Multishow Tchau, tchau, tchau